Hey, censuradas! Hoje eu quero apresentar pra vocês um livro recheado de personagens lésbicas de uma autora que faz muito sucesso aqui no canal. E eu já vou avisando que essa história tem muitas, mas muitas cenas quentes e sem tabu. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixe seu like e um comentário aqui embaixo pra eu saber e poder trazer mais vidas como esse, tá? Como vocês têm me pedido bastante romances com mulheres mais velhas que fujam das opções teen, o livro de hoje traz como protagonista duas mulheres em seus 40 anos. Que tal? Além disso, ao longo de suas 300 páginas, vocês vão poder acompanhar a dinâmica de várias lésbicas com realidades bem diferentes. Tem casal, trisal e até poliamor. Além de personagens bissexuais também e dois cachorrinhos muito fofos. Na trama, uma mulher indomável que vive na fazenda e uma professora convicta de suas escolhas pessoais será combustão pra um romance arisco e rebelde. Após traumas amorosos e um namoro mal sucedido, Nina estava pronta pra recomeçar sua vida em sua nova casa. Porém, o destino gosta de lhe pregar peças e mostrar que seu coração tá sempre errado. Quem aí se identifica? Um encontro sexual trará seu coração dúvidas que antes pareciam estar bem resolvidas. E é a partir daqui que essa história vira de ponta cabeça. O romance se passa a hora na cidade grande e a hora no campo. Então vocês vão ter a oportunidade de viver um pouquinho dessas duas realidades. A propósito, me conta aqui nos comentários qual que você prefere. A vida agitada urbana ou a tranquilidade, né? Aquela vibe mais afastada de tudo, em meio aos animais, às plantações. Bom, a questão é que Julieta gosta de uma e Nina gosta de outra. Só que uma é apaixonada pela outra. Deu pra entender? E olha que esse nem é o maior obstáculo que as impede de ficarem juntas. Imagina só! Mas eu vou deixar vocês descobrirem todos esses detalhezinhos sozinhas quando forem ler o livro Coração Selvagem, da Alice Reis. Aqui vocês vão encontrar de tudo. Desde bons momentos em família, até relacionamento abusivo, passando por universidade, festas, casamento, filhos, dores, amores. E sexo sem tabu, com direito a brincadinhos e fetiches. Um ponto interessante é que em vários momentos o livro traz músicas pra sua história. Então vocês podem aproveitar essa sugestão e colocar essas músicas pra tocarem lá nas suas plataformas preferidas enquanto vocês estão lendo, né? E aí vai dar aquela vibe mais dentro da história, vocês vão se sentir mais ambientadas, né? E se aproximar mais do momento que tá se passando. Outra coisa legal é que alguns outros livros da Alice também são mostrados na história. Então você tem a oportunidade de conhecer um pouquinho eles só de dar aquela leitura rápida ali. Mas se você não quiser esperar e já quiser agora conhecer outros livros dela, é só clicar aqui no card, porque eu já falei deles aqui. Inclusive, um deles é este aqui que se chama A Descoberta do Perdão. Pra adquirir Coração Selvagem, ou na versão impressa, que é essa aqui, ou na online, é só você clicar nos links que eu deixei na descrição, tá bom? E logo, logo ele vai estar nas suas mãos. Bom, censuradas, essa foi a minha dica de literatura lésbica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, e pra continuar recebendo vídeos como este, sobre o universo LGBTQ+, é só você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, porque eu trago vídeos novos toda semana, três vezes por semana. Toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas. Você não vai querer perder, né? Além disso, eu posto vídeos extras e exclusivos lá no meu Instagram, no IGTV, que é esse que tá passando aqui na tela, então me segue lá pra você conferir. Por hoje é só, um beijo e até logo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.